E uma mulher morreu em um acidente entre Erechim e Barão de Cotegipe. O acidente deixou a vítima fatal, aconteceu na RS-480, rodovia que liga os municípios de Erechim e Barão de Cotegipe, na noite desta segunda-feira. Segundo populares, o veículo estava parado na rodovia com pânia mecânica, quando foi atingido por outro carro que transitava na BR. Márcia Markovics foi atropelada por um automóvel modelo VW Gol, no momento em que prestava o auxílio ao condutor do carro com problemas técnicos. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de segunda-feira. Outras duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. O corpo de Márcia será avelado na capela da comunidade de Souto Neto, no interior de Ponte Preta. Tem uma notícia muito triste, né? A condutora parou para ajudar o veículo com pânia mecânica e acabou aí, nesse grave acidente, perdendo a vida. Uma notícia muito triste mesmo aí, nossos sentimentos à família.